O Dama de Copas é uma loja de lingerie com brafitting. O brafitting é um aconselhamento do sutiã certo, onde ajudamos todas as mulheres a descobrir o tamanho e modelo de sutiã mais adequado. Neste momento temos sete lojas, quatro em Portugal, em Lisboa, Porto e Braga, e três em Espanha, em Madrid e em Valência. Nosso objetivo é estar muito próximos das clientes, portanto, nossas consultas de brafitting são muito personalizadas. Isso quer dizer que uma consultora está a dedicar o tempo inteiro a uma cliente. A consulta começa na zona de exposição, onde estamos agora. Nós fazemos, tipicamente, perguntas o que é que gosta, com o que é que sente melhor, e depois tentamos descobrir o que realmente pode vir ao encontro das necessidades, mas também criamos novas necessidades, porque a maior parte das mulheres não valoriza tanto a lingerie como deveria, então nós tentámos abrir o leque de possibilidades. À medida que começámos a abrir cada vez mais lojas, notámos que existiu uma limitação enorme no que toca à vertente informática, ou seja, a gestão de toda a informação dos atendimentos de clientes, que neste momento atinge já os 150 mil atendimentos, notámos que existia uma grande limitação com os temas com que trabalhávamos. Analisámos um pouco que ofertas é que existiam no mercado e reparámos que a SAP era a que tinha a resposta mais robusta, mais rápida, que nos permitia também gerar um software à medida que correspondesse às necessidades que tínhamos, a que seria de redução do trabalho administrativo que contém o atendimento personalizado que temos, ou seja, todo o registro de artigos, todo o registro de informação da própria cliente, e depois que facilitasse a componente back-off. Tudo isso implicou uma resposta que fosse eficaz e havendo uma empresa da dimensão da SAP com um produto como a SAP Business One que se adequa ao tamanho, digamos, da empresa que temos, de uma PME, acabámos por ver que era o melhor encontro de necessidades e de vontades e a partir desse momento começámos a trabalhar com a SAP. A CEDOR aqui entrou como um parceiro, em primeiro lugar, para nos responder a situações de emergência, o que no retalho é fundamental, ou seja, um segundo em que não tínhamos o sistema em operativo, fica toda a gente em pânico, praticamente, porque há clientes que querem ser atendidas, há pessoas à espera. Então, a CEDOR aqui foi fundamental e deu-nos muita tranquilidade nessa componente em nos poder responder em qualquer momento e com a maior eficiência possível, sendo um especialista em SAP Business One. Isso foi o fundamental para nós. Em relação a perspectivas de crescimento, o SAP Business One será, para nós, a ferramenta ideal para garantirmos a expansão que desejamos para mais pontos de venda, tanto em Portugal como em Espanha. A CEDOR aqui é um processo de crescimento,